O Embaixador Jorge Ramazieri fará a apresentação dos formandos agraciados com os prêmios Lafayette de Carvalho e Silva e Rio Branco da turma de 2011-2013. Senhora Presidenta, com autorização de V. Exª, apresentarei agora os formandos da turma de 2011-2013 agraciados com os prêmios Lafayette, Carvalho e Silva e Rio Branco. O prêmio Lafayette de Carvalho e Silva é concedido dois primeiros colocados no concurso de admissão à carreira de diplomata. Pelo primeiro lugar, no concurso de admissão à carreira de diplomata de 2011, recebe o prêmio Lafayette de Carvalho e Silva, medalha de prata, o secretário Bruno Pereira Rezende. Pelo segundo lugar, no concurso de admissão à carreira de diplomata de 2011, recebe o prêmio Lafayette de Carvalho e Silva, medalha de bronze, o secretário João Guilherme Fernandes Maranhão. O prêmio Rio Branco é concedido aos dois primeiros colocados no curso de formação do Instituto Rio Branco. Pelo primeiro lugar, no curso de formação, recebe o prêmio Rio Branco, medalha de vermelho, o secretário Bruno Pereira Rezende. O prêmio Rio Branco, medalha de prata, o secretário João Henrique Baião. Aplausos.